A Polícia Ambiental de Rio Preto autuou em mais de 40 mil reais um homem que mantinha um cão, galos e também aves em situação de maus tratos. Foi depois de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a casa onde o homem mantinha todos esses animais. Tinha 11 galos com lesões provocadas por rinhas, eles foram encontrados no local. Diversas aves foram mantidas em cativeiro, também foram apreendidas na casa do suspeito. A polícia também encontrou esporas, bicos artificiais, seringas, enfim, tudo que é utilizado para a realização dessas brigas. Bom, além da multa, ele também vai responder criminalmente por manter espécies silvestres em cativeiro e também por maus tratos. A pena varia de três meses a um ano de detenção.